Olá! Quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, e preciso que você me responda com toda sinceridade, beleza? Enquanto profissional de manutenção, qual foi o maior erro técnico que você já cometeu na sua carreira? Eu pergunto isso pelo seguinte motivo. Ao longo desses anos como consultor, eu sempre recebo diversos e-mails e mensagens de pessoas procurando por uma fórmula mágica para construir planos de manutenção eficientes. As perguntas são sempre as mesmas. Do tipo, Jonathan, você teria um plano de manutenção para uma bomba centrífuga modelo XYZ? Ou então, Jonathan, você tem um modelo pronto de planilha de plano de lubrificação de motores elétricos? E por aí vai. Quando eu abro esse tipo de e-mail, fica claro que o remetente é o iniciante na área de gestão da manutenção, ou de PCM. E eu tento ajudá-lo de alguma forma. Eu gosto muito de um provérbio chinês de 500 anos antes de Cristo que diz o seguinte Foi por esse motivo que eu trouxe pra você esse vídeo aqui, onde vamos pontuar os três maiores erros que eu vejo por aí. De quebra, vou te mostrar duas estratégias incríveis que ninguém te conta, pra que você tome a melhor decisão possível. Primeiro erro. Copiar e colar planos de manutenção. Por mais que existam equipamentos exatamente iguais dentro de uma mesma empresa, os planos de manutenção podem ser diferentes. O maior tiro no pé que um profissional de manutenção pode cometer é achar que os equipamentos iguais têm planos de manutenção iguais, por via de regra. A forma construtiva do equipamento não é a única coisa que deve ser levada em consideração no momento da elaboração do plano. Quer um exemplo prático disso? Na imagem que você tá vendo aí, temos quatro exemplos de equipamentos idênticos, mas que exigem planos de manutenção diferentes. Os ativos 1, 2, 3 e 4 são idênticos fisicamente, mas possuem criticidades diferentes. Logo, exigem atividades de manutenção diferentes, em frequências variadas. Já os ativos 5, 6, 7 e 8 são idênticos, mas operam em condições operacionais diferentes. Os ativos 9 e 10 possuem manutenibilidades diferentes. Manutibilidade é a facilidade de se executar a manutenção, logo, isso exige um plano diferente de manutenção. Quanto aos ativos 11 e 12, eles são idênticos, mas operam em cargas horárias diferentes. Logo, planos diferentes para cada um deles também. Em um processo simples, a gente viu que existem inúmeras variáveis, que fazem com que os planos de manutenção sejam diferentes. Durante os nossos processos de consultoria, auxiliamos diversas empresas dos mais variados segmentos, portes e áreas de atuação, a criar os seus planos de manutenção. Todo esse material também fica em nosso poder. Eu poderia simplesmente te passar um dos 500 planos de manutenção que eu tenho aqui para servir de modelo para você. Mas a questão é que você não precisa de um plano de manutenção pronto. Um modelo de plano de manutenção não te ajudará no longo prazo. O que você precisa é aprender como elaborar um plano de manutenção partindo do zero. E nesse ponto, eu posso te ajudar. Para discutirmos como se elabora um plano de manutenção, se liga nos seguintes conceitos. Primeiro, a manutenção existe para que os ativos continuem desempenhando as suas funções dentro do processo de produção. Segundo, o que pode ameaçar a função de um ativo dentro do processo de produção é chamada falha. E terceiro, as atividades que devem ir para o plano de manutenção são as atividades que eliminam as chances da falha acontecer, que reduzem a severidade, caso aconteça, e ou aumentam a chance de detecção da falha ainda em estágio inicial. Se você copiar e colar um plano de manutenção de um equipamento, por mais que seja idêntico a outro, você errará em um dos pontos que eu falei. O fato é, a gente só consegue identificar a função do equipamento, as falhas que ameaçam a função e as atividades de manutenção necessárias para trabalhar sobre as falhas, após fazermos uma análise criteriosa no processo. E essa análise é mundialmente conhecida como FEMEA, Failure Modes and Effects Analysis. Em português, Análise dos Modos e Efeitos de Falhas. Portanto, para elaborar um plano de manutenção, é necessário que se faça o FEMEA. Porém, ao elaborar o FEMEA, alguns gestores erram na definição das frequências das atividades de manutenção. Alguns simplesmente não sabem como calcular a frequência dessas atividades. Saber o que deve ser feito é muito mais simples do que saber de quanto em quanto tempo aquilo deve ser feito. Se você erroneamente dimensionar uma frequência alta para atividades de manutenção, você gastará mais dinheiro e recursos do que realmente são necessários para manter aquele ativo. Ah, e é claro, o oposto também é prejudicial. Se você dimensionar uma frequência de manutenção mais baixa do que realmente precisa, pode rolar uma falha no equipamento e, consequentemente, uma parada no seu processo. Uma forma racional de fazer isso é através da nossa matriz de criticidade e risco. Segundo erro, não saber como calcular a frequência para atividades de manutenção. Cada tipo de atividade tem uma frequência ideal de manutenções. E essa frequência é calculada matematicamente através dos indicadores de manutenção. O motivo disso é bem simples. Se a confiabilidade do ativo se mantém alta, eu não preciso me preocupar com aquele ativo dentro daquele espaço de tempo. O meu foco passará a ser nos ativos que possuem um índice de confiabilidade menor. A confiabilidade é a probabilidade que varia entre 0 e 100% de algum equipamento, componente, sistema ou processo continuar desempenhando a sua função, de acordo com os parâmetros prescritos. Portanto, se eu conheço a probabilidade de sucesso, eu também conheço a de fracasso. Sabendo disso, é possível traçar o momento ideal para intervir em cada equipamento, antes de uma falha funcional. Um erro grave que um gestor de manutenção pode cometer é tratar a frequência de manutenção como algo estático para todos os ativos. Se a frequência de manutenção é indexada aos indicadores de manutenção, como MTBF, confiabilidade, MTTR, etc., logo, ela é dinâmica. Por exemplo, essa aqui é a fórmula para calcular a frequência de inspeção sensitiva em um motor elétrico. Se o MTBF do motor estiver em 1.000 horas, logo, essa inspeção acontecerá a cada 700 horas. Se o MTBF diminuir, o intervalo entre as inspeções também diminui, e vice-versa. Existem fórmulas específicas para calcular o intervalo ideal para todos os tipos de atividades de manutenção, sendo elas inspeções, limpezas, lubrificações, reapertos, ajustes, troca de componentes e por aí vai. Sabendo que o intervalo das manutenções é dinâmico ao longo do ano, isso nos leva ao terceiro erro mais comum dos gestores. Pelo motivo citado no erro 2, é necessário revisar os planos de manutenção com determinada frequência. Geralmente, isso acontece de forma anual. Existe uma metodologia estruturada para isso. Essa metodologia visa, principalmente, fornecer ao gestor de manutenção um passo a passo para que ele não perca tempo demais fazendo isso. O problema é que os gestores de manutenção iniciantes desconhecem tal metodologia e tentam revisar um plano de manutenção usando a mesma lógica com a qual ele foi construído. Se você cair nessa tentação, saiba que a sua agenda vai ser abarrotada só por essa atividade. Parte da metodologia pode ser vista através desse fluxograma. O foco da estratégia está na seleção correta dos indicadores de manutenção, que vão apontar quais as necessidades necessitam de revisão.